Os Camisa 10 Agachando, agachando Agachando, agachando Eu chamo ela pra sair, ela disse, se der Chamo ela pra curtir, ela disse, se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der Eu chamo ela pra sair, ela disse, se der Chamo ela pra curtir, ela disse, se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der Agachando, agachando Agachando Eu chamo ela pra sair, ela diz se der Chamo ela pra curtir, ela diz se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der Eu chamo ela pra sair, ela diz se der Chamo ela pra curtir, ela diz se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der, se der DJ Somaldo O T-Best do Brega DJ Marlon Vai pra academia, tá gostosinha, tá demais essa novinha No treinamento fica me encarando e agachando, agachando Pessoal de longe observando e ela agachando, agachando Agachando, agachando Agachando, agachando Eu chamo ela pra sair, ela disse se der Chamo ela pra curtir, ela disse se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der, se der Eu chamo ela pra sair, ela disse se der Chamo ela pra curtir, ela disse se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der, se der Agachando, agachando Agachando Eu chamo ela pra sair, ela disse se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der, se der Eu chamo ela pra sair, ela disse, se der Chamo ela pra curtir, ela disse, se der Se der, se der, se der, se der, se der, se der Pra todo problema existe uma solução Fé no pai Agachando